Vamos fugir desse lugar Vamos fugir Tô cansada de esperar que você me carregue Vamos fugir Give me a love Pra outro lugar Give me a love Ai, vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irá já Irá já Pra onde o sol Veja você Você veja-me Só